Tóper Escudeto Oferecem Programa Nação Azul Oi gente, saudações Nação Azul Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de todo domingo Hoje no nosso programa teremos a participação do vice-presidente do Clube do Remo, Ricardo Ribeiro Vamos passar lá pelo Baenão para saber como andam as obras E você vai ver o exemplo de um torcedor em prol de ajudar o nosso estádio Por falar em torcedor, vamos mostrar também o aniversário de um remista que completou Depois eu conto para vocês a idade E a semana que foi de muitas conquistas para os nossos esportes olímpicos É isso aí pessoal, nosso programa de hoje está no ar Pessoal, a semana que passou foi de muitas conquistas Para os nossos esportes olímpicos Vou começar pelo basquete sub-12 A equipe conquistou o campeonato paraense da categoria Com uma vitória sobre o maior rival O placar foi 65 a 52 Com essa conquista o técnico Giovanni Martini Conseguiu ser campeão paraense nada menos Do que em todas as categorias que ele é treinador Ou seja, sub-12, sub-13 e sub-15 Ei Giovanni, parabéns meu irmão Passamos agora para o handebol masculino adulto A turma conquistou o Zonal Pará O Leão venceu também o maior rival Pelo placar de 41 a 22 E agora vai para a fase final do Brasileiro Adulto Que vai ser disputado de 12 a 17 de dezembro Em Montes Claros, Minas Gerais Parabéns pessoal E agora eu quero falar do Campeonato Brasileiro de Regata Master O Leão conquistou duas medalhas Terceiro lugar na disputa dos Sentimoneiro Com Ítalo Rego e Prontito E primeiríssimo lugar do Single Skiff com Prontito As provas foram disputadas na Raia Olímpica Da Cidade Universitária em São Paulo Prontito, essa verdadeira lenda viva da nossa regata Conquistando aos 71 anos de idade A categoria Master do Campeonato Brasileiro de Regata Parabéns, nosso carinho O respeito de toda a Nação Azul Prontito Na verdade já devia estar sendo chamado aí de Prontítulo Valeu irmão, tudo de bom pra você Agora nós vamos lá na minha querida Na minha amada cidade de Abaité Porque teve festa remista por lá A torcida organizada Leões de Abaitetuba Fez uma grande festa para o lançamento da camisa oficial da torcida Teve desfile da Miss Abaitetuba Com o novo manto da torcida Até o mascote do Leão eles têm por lá A torcida organizada 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 Leão eles têm por lá Transcrição e Legendas Pedro Negri O programa Nação Azul foi convidado para o aniversário de um torcedor, mas ele não completou uma idade qualquer para nós, azulinos. O aniversariante é este rapaz aí, o Murilo Moda. Ele é um dos fundadores da torcida remista do Oeste do Pará, a tropa sediada em Santarém e que você já viu aqui no programa Nação Azul. O Murilo completou nada menos do que 33 anos de idade e veio para Belém comemorar com a família e com alguns convidados ilustres para o Fenômeno Azul. Um número místico, uma idade mágica. 33 anos. Para um remista não é apenas um aniversário, é o aniversário. É os 33. Pois é, Nação Azulina, 33 anos. Uma idade muito especial para um remista de corpo e alma e de coração. E ó, o Murilo hoje está fazendo 33 anos. Cara, que vida, que número, né? Exatamente, é um sonho. É um sonho. E mais ainda, vim de Santarém para cá para realizar esse sonho com meus amigos, com os familiares e com a Nação Azul. Representando esse número que é místico para a gente. É um número que, nem esquece, para qualquer remista e para qualquer do lado de lá da Almirante. Leão, tu é minha vida, tu é minha história, tu és o meu amor. Uma história de amor que não tem fronteiras. O Murilo é um dos fundadores da tropa... Tropa Azulina. Tropa Torcida Remista do Oeste do Pará. Fundada há cinco anos em Santarém, com cerca de 400 integrantes, da qual, fervorosamente, lá no cantinho do Pará, lá no oeste do Pará, a gente representa o fenômeno azul. Vale ressaltar que lá em Santarém, nós temos a massa, o fenômeno, nas arquibancadas, quando o Remo vai jogar lá. Como é que está a energia da tropa Azulina, lá em Santarém, para o Campeonato Paraense de 2018, que já vai começar daqui a pouco? Perfeito. A tropa está organizada, a tropa tem um QG específico, camisa anual, ela é renovada. E, principalmente, a gente vangloria exclusivamente o Clube do Remo, sem apologia à violência, sem apologia a qualquer tipo de situação que vai de conta dos direitos sociais. Então, isso é mais uma prova de que a tropa Azulina, lá do oeste do Pará, não abandona o mais querido. E nesse aniversário sagrado de 33 anos, nós também temos aqui ídolos que já brilharam nos gramados e honraram o manto azul. Quem está comigo aqui, eu não preciso nem dizer o nome, você vai conhecer. É o Malino, é o Landu. E aí, Landu? É um prazer muito grande, né? Estar participando nessa festa de 33, né? No aniversário do Murilo. Ele de Santarém fez o convite, mas, infelizmente, não deu para ir para Santarém. E ele fez o aniversário aqui em Belém, né? E nada melhor do que estar no aniversário de 33, né? Do Murilo. Landu, o Malino na área, comemorando junto com essa rapaziada, gente boa aí. Luto com vocês também, que são do fenômeno azul. E nada melhor no espaço Azulino, né? São gente bonita, remista. E nada melhor o Landu, participando dessa festa maravilhosa. É uma data simbólica para o remista, né? O número 33, o número místico. Verdade, né? O Murilo, um grande amigo aí, fez o convite e a gente não pôde deixar de vir e comparecer para prestigiar ele. Então, é sempre importante, tudo que envolve o remo, a gente que jogou, que foi ídolo, a gente procura estar envolvido. Porque o remo é uma nação muito grande. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, um dos anos de vida. Alô Azulinos, esse mês iniciamos as incríveis promoções do Blue Freiber aqui na loja do Remo Trailer. São super promoções que vão de 10% a 50% de desconto. Entra comigo e confira! Uma das maiores fornecedoras do Remo é a marca Scudetto, que tem uma linha completa de camisas, bonés e brindes pra você. E esta linda camisa bomastro e masculina, de R$ 159,90, por apenas R$ 95,90. E aí, gostou? Então já sabe, você que mora em Anideu, a nossa cidade nova, vem no estacionamento do Formosa na loja Remo Trailer. Projeto ou Retorno do Rei ao Baenão. Vamos agora lá pro nosso estádio Evandro Almeida, para saber como foi a semana de obras por lá. Porém, hoje, com um fato diferente. Vamos mostrar mais um exemplo de amor pelo nosso clube. A história é a seguinte. Esse aí é o Adinamar Pacheco. Ele queria fazer algo a mais pelas obras do Baenão. E resolveu promover uma domingueira na casa dele, com muito pagode e a presença do mascote malino. Cobrou o ingresso a R$ 10,00 e arrecadou cerca de R$ 4.000,00. Aí, foi lá para o estádio, com o pessoal do projeto, e doou, em forma de material, todo esse valor. Olha só como foi. Salve, salve, fenômeno azul. Hoje eu estou aqui no nosso estádio Centenário Evandro Almeida, para contar para você uma história de amor. Mais uma história de amor das diversas que nós contamos aqui no programa para o Clube do Remo. E quem está comigo aqui é o seu Adinamar Pacheco, do... Azulinos da Jabatiteu. É isso. Conta para a gente o que aconteceu lá, como foi feito e como surgiu essa ideia. Surgiu nas diversas festas que faz aqui no Baenão, né? Na entrega da arquibancada da 25, procurei um dos componentes do retorno do rei ao Baenão e pedi para ele que desse uma chance para mim que eu ia fazer efetuar uma festa em casa, reuni com os amigos e foi um sucesso. Recadão, uma importância de 4 mil que foi doado ao projeto, porque eles compraram 8 carradas de arenoso e o restante eu dei para eles, doei, para pagar as obras aqui no Baenão, né? Assim como nós, eu peço para outros torcedores que têm amor ao clube, que tenham essa iniciativa. Agora vai ter, por exemplo, muitas festas de confraternização final do ano. Nessas festas, pegue uma camisa, sorteie, arrecade fundo, para a gente voltar ao nosso estádio, até a festa de novo no nosso coração aqui, que é o nosso estádio, né? Melhor do que estar jogando no Olímpico, porque aqui o reino é mais forte, eu tenho certeza disso. Agora, seu Adinamar, me conta uma coisa. O senhor não fez isso sozinho, né? Tem parceiros também que fazem essa coisa acontecer. O grupo de vocês lá de torcedores, são mais ou menos quantos torcedores? Começou com 10, mas eu tenho certeza que até o final do ano vai dobrar isso, que é para a gente já, já estamos elaborando já um, a sede vai ser lá em casa, tudinho já, né? E eu tenho certeza que a partir desse pontapé, os outros torcedores que estão no anonimato, né? Procurem aqui o projeto. Venham com eles, que eles vão fazer parceria com vocês. Com a mesma ideia que eu tive, de arrecadar fundos para cá, para a construção do Bairnão, eu tenho certeza que tem outros torcedores que estão com essa mesma mentalidade. Só quero um empurrão, você entendeu? E para falar um pouco sobre essa doação do grupo de torcedores, os Azulinhos da Jabate Teua, vou chamar aqui o Luiz, do projeto Retorno do Real Bairnão, que vai contar para a gente um pouco dessa história, e mais uma dedicação de amor ao Clube do Remo, né Luiz? Pois é, Vitor, a gente fica muito feliz. A iniciativa do seu Adinamar chegou com a gente, nos nossos eventos que a gente faz todo sábado aqui no Boteco, ele pediu, Luiz, eu posso ter a oportunidade de fazer uma festa, tentar arrangar algum recurso para o projeto. A gente foi na casa dele, verificamos o espaço, a gente deu todo o apoio que ele precisava, e está aí o resultado, né? Hoje foram entregues aqui oito carradas de arenoso, praticamente conclui esse material aqui que a gente estava precisando para a obra. Então a gente fica muito feliz em saber que ele confiou na gente, como o Azulino confia no projeto, fez a sua parte, fez sua doação, e nos deixou muito feliz com isso, né? O estádio já está aí, a gente espera que outras doações apareçam, o final do ano está aí, aqui está o nosso, o ingresso que ele fez, né? Foi R$10,00 que foi cobrado, de todos os Azulinos que compareceram. Então é uma iniciativa muito bacana, muito legal, e a gente espera que os outros Azulinos que tenham um espaço, queiram fazer, dar sua contribuição, possam também partir dessa ideia do seu Adinamar, e possam também dar essa contribuição para o nosso estádio. Pois é, Nação, e agora nós estamos aqui no local, do lado das Mercês, onde foi aplicado a doação desse grupo, Pai D'Égua, de Azulinos, lá da Jabate Teua. Nação, foi muito satisfação para a gente poder estar ajudando esse projeto. Trabalhamos no dia lá, trabalho voluntário para poder tirar o nosso time dessa situação, trazer esse estádio de volta com a nossa casa. E eu queria agradecer toda a pessoa que foi no dia da festa, que colaborou com a gente, que comprou seu ingresso, que comprou sua cervejinha, que comprou sua água, seu churrasquinho, que pôde ajudar com a gente. Agradecer cada pessoa dessa, que sem eles na festa, nada desse dinheiro a gente teria conseguido, não teria saído de ideia. E a grande ideia do nosso amigo Adinamar, que fez, cedeu sua casa, e a gente só pôde ajudar e ficamos muito felizes por ter ajudado esse projeto. Revolta! Nós, Azulinos, somos nós que cumpriremos o nosso dever de um dia quando unimos para a luta... Show de bola! Adinamar, parabéns pela sua atitude, que ela seja inspiração para muitos outros remistas e assim a gente possa acelerar as obras no Bainão. O programa Nação Azul tem agora a honra, o prazer, a alegria de receber aqui o vice-presidente do Clube do Remo, Ricardo Ribeiro. Tivemos um bate-papo muito legal com ele e você assiste agora. Salve, nação! Hoje eu vou ter a satisfação de conversar com o doutor Ricardo Ribeiro, vice-presidente do clube, e que foi ao Rio de Janeiro fazer um curso especialíssimo na CBF de gestão de futebol. Doutor Ricardo, muito bem-vindo ao programa Nação Azul. Mas antes de falar do curso, me conta um pouco a tua história aqui no nosso clube. É um prazer participar. A minha história no Clube do Remo são 10 anos no departamento médico, 10 anos trabalhando com aproximadamente foram 5 presidentes e concluindo sempre essa parceria no departamento de futebol e sempre dando o melhor para o clube do Remo em relação à parte médica, até para poder dar o desempenho total para os jogadores. Lá no Rio de Janeiro foi um curso, a gente estava conversando, um curso extenso de módulos. Como foi a metodologia? Como funciona esse curso? Esse curso já é o terceiro ano. Primeiro e segundo ano foi um curso que foi muito direcionado pela CBF em relação à parte das federações, que era para modernizar o pensamento em relação à modernidade, à profissionalização, através da cobrança da FIFA. E o terceiro módulo no qual eu participei foi o único representante daqui da região do Norte e especialmente pelo Clube do Remo sobre o assunto de profissionais do futebol. Era gestão profissional do futebol. Então esse curso é um curso abrangente, foram 8 meses e que nos deu um leque de conhecimento que podemos trazer para o Clube do Remo em termos de aprendizado do que aconteceu nesse curso. A gente sabe que no futebol de hoje não cabe, não há mais espaço para amadorismo, não há mais espaço para ações que não pensem no clube como um todo, especialmente na valorização da marca de cada clube. Nós temos uma marca centenária. O que a gente poderia aplicar de imediato com esses conhecimentos que vieram de lá no nosso clube? Com certeza. Nós temos hoje que nós remistas e você conhecer que no curso lá o que mais falavam seria, sempre foi o fenômeno azul. É uma coisa impressionante você ver como o nosso clube é conhecido no Brasil. Então nesse curso deu várias noções do que podemos melhorar o Clube do Remo. O que você acabou de falar, nós temos que ser um clube profissional. Nós não podemos continuar com um amadorismo. Nós precisamos nos empautar sobre a profissionalização. E logicamente você tem que profissionalizar todo o clube. Então isso serviu desse aprendizado e o conteúdo só teve e é agradecer esse conhecimento e aí temos que agora colocar em prática essa profissionalização no Clube do Remo. A gente já está aqui no futebol já caminhando para a temporada de 2018 e algumas ações já pela nova diretora de futebol já dão uma clareza dos passos profissionais que precisam ser dados. Uma delas é a contratação de um executivo de futebol. Como é que o senhor vê essa figura dentro daqui do Clube do Remo? Eu fico feliz de ter levantado uma bandeira logicamente na volta desse curso e começou as sementes começaram a blotar no Clube do Remo. E uma dessas sementes é sobre essa diretoria de futebol nova pessoas que estão vindo para somar pessoas de nome e eu fiquei até gratificado em ver essas pessoas com esse pensamento de profissionais. Não quer dizer que você vai fazer um curso e você seja o dono da razão ou seja o que é o melhor. Não, você vê pessoas que tem no Clube do Remo que pode ser aproveitada e esse grupo que está chegando aí é um grupo que tem vamos dizer assim com a vontade de mostrar que o Remo pode se caminhar para um lado profissional. Então, fico feliz com esse grupo e acho que tem que dar certo sim. Eu acho que quem planta as coisas boas vai colher as coisas boas e acho que a torcida já está esperando há muito tempo esse caminho nessa nova semente que seja justamente a parte profissional no Clube. A gente está falando realmente desse novo time eu tenho sempre dito um timaço que está chegando no Remo tanto não só aqui no futebol mas no Bainão enfim vários departamentos importantes estratégicos do Clube está chegando um time novo cara nova sangue novo como é que está o ambiente no Clube? Veja bem o ambiente acho que é o melhor possível você vê que a gestão ela não é difícil de você se administrar ou seja a gestão ela já está em qualquer órgão profissional você tem que ter as suas suas cabeças nas suas respectivas funções então no futebol agora você está vendo que tem a pessoa que vai fazer a parte administrativa a financeira o comercial o marketing então isso aí são coisas importantes que isso tem que estar sempre unidos que é para poder ter o sucesso então é um é um início eu acho que tem que ter um pouco de paciência mas nós vamos conseguir haja vista que foi essa aquisição do diretor executivo isso é importantíssimo em qualquer clube e ainda tem que ter além do diretor executivo nós temos que ter o gerente de futebol então isso faz parte até do aprendizado que eu tive no curso de gestão profissional então isso é o Beabá então qualquer clube hoje que queira ser competitivo precisa de ter esses pontos de profissionais e que com isso vai colher o sucesso que seria isso que o Remo está precisando para 2018 Departamento Médico a gente o clube tem anunciado uma série de novas contratações as pessoas estão chegando o Alenco está sendo formado como funciona dentro do Departamento Médico essa pré-temporada? O Departamento Médico sempre foi autônomo no qual eu participei esses 10 anos como chefe do Departamento Médico mas hoje está com dois colegas que é o doutor Samuel Bentes e o doutor Henrique Chaves e que tem dois outros colegas também que fazem a parte da complementação dessa equipe é uma coisa já de rotina uma coisa já de tranquilidade que são as avaliações que são os exames que vão ser feitos exames laboratoriais nós temos um parceiro espetacular o Laboratório Amaral Costa que nos faz essa parte de exames complementares e temos também os colegas que vão fazer os exames físicos então eu acho que no Departamento Médico graças a Deus durante esse período que nós passamos 10 anos e mais essa complementação agora com essa nova nova equipe aí eu acho que não vai haver nenhuma dificuldade pelo contrário vai sempre assomar positivo para o Clube do Remo você a gente estava conversando no início da entrevista as coisas não acontecem por acaso você é um cara novo ainda mas já está vice-presidente do clube hoje uma história imensa no clube o que a gente pode dizer início de temporada de 2018 como torcedor como vice-presidente do clube o que você diria hoje para a nação eu tenho certeza com essa nova composição dessa diretoria de futebol e agregar também outras pessoas que possam contribuir que eu acho que o Remo está começando a caminhar começando porque eu estou há 10 anos no departamento médico e 10 anos acompanhando o futebol eu acho que chegou a hora de nós profissionalizarmos nós se unirmos com todos que querem o melhor do Remo e tenho certeza que eu acho que agora vai o caminho vai começar a mostrar a realidade e que sempre o Remo precisava ter um caminho profissional para gerir então eu acho que agora tem tudo para dar certo vamos torcer vamos trabalhar com logicamente profissionalmente como já está começando essa parte o departamento de futebol autonomia ter a sua a sua liberdade de de contratações ter a sua liberdade de de dar o respaldo para os dirigentes novos e eu acho que tem tudo dar certo essa fórmula de que se Deus quiser o Remo vai brilhar em 2018 eu particularmente tenho certeza que vai dar certo porque o grupo está unido nós estamos todos juntos a gente está acompanhando o trabalho desse time desse timaço que chegou então doutor boa sorte boa sorte para o Remo eu tenho certeza que com a sua liderança também aqui o Leão vai para cima eu tenho que agradecer agradecer a você agradecer e ao Fenônia Azul que já chega já de gente sofrer chegou a hora de 2018 que é a hora do sucesso dar a volta por cima vai ser um ano difícil porque desceram quatro times de competitividade que são da Copa da Série C mas tenho certeza com essa nova visão com essa nova gestão pelo menos do futebol nós vamos começar a ter colher os frutos bons e agradecer a vocês boa sorte obrigado valeu Ricardo muito obrigado em nome do Fenômeno Azul por essa história de dedicação ao nosso Clube do Remo acompanhe o clube nas redes sociais oficiais esse programa já está no Youtube no canal Remo TV tenham todos uma abençoada semana obrigado pela companhia tchau nação ele não vai nós azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever se o dia quando unimos para a luta no pavilhão soubermos defender enquanto azul bandeira tremoleja o vento a veja como a sonhar e honrando essa bandeira que planeja nós todos saberemos com amor lutar e nós atletas temos vigor a nossa turma é toda de valor e nós atletas temos vigor a nossa turma é toda de valor nós todos no vigor da mocidade vamos gozando nesta quadra jovial e nós azulinos na cidade vendemos vida o nosso ideal em cada um de nós mora a esperança essa essa puxança nosso ideal e como somos do clube e do remo no nosso amor iremos que não tem rival e nós atletas temos vigor a nossa turma é toda de valor e nós atletas temos vigor a nossa turma é toda de valor a nossa turma e nós vamos turma e nós vamos